Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para o nosso Tarot com Astrologia e vamos agora para o dia 2 de março de 2020, segunda-feira. Antes de passarmos aqui para os aspectos astrológicos e os oráculos, eu quero deixar o aviso de que o grupo em comemoração ao dia das mulheres, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Então eu estou montando aí um grupo fechado no WhatsApp com uma linda programação. Então no primeiro dia nós vamos fazer uma super mesa radiônica quântica coletiva de empoderamento feminino. Vamos tratar aí tudo aquilo que diz respeito a você mulher, a você homem também que sentir o chamado, não necessariamente só as mulheres, os homens também que sentirem o chamado e quiserem participar. Será um grande prazer e uma grande honra ter vocês aqui conosco, tá bom? Então todos os assuntos aí serão tratados nesta super mesa radiônica quântica coletiva e depois faremos 21 dias de terapias, bate-papo, conversa, rituais. Eu vou fazer o ancoramento de uma deusa linda, poderosa, maravilhosa, que eu amo de paixão. Então gente, serão 21 dias comigo aí todos os dias e de bastante conversa, tá? E super, super mega especiais. Eu recebi esse direcionamento, né? Pra trazer aí essa atividade, esse movimento realmente pras pessoas que sentirem no coração e quiserem participar, ok? Todas as informações somente pelo WhatsApp de agendamento com a Amanda é 62996590169. E eu já comecei aqui a trabalhar com esse grupo, eu quero mostrar pra vocês, olha só. Então isso aqui é um gráfico radiônico, né? Eu trabalho com os gráficos radiônicos também. Esse gráfico, ele é o turbilhão com prosperador. Então ele envia energias de movimento e prosperidade aí financeira e em todas as áreas também para esse grupo. Eu não sei quem vai participar, mas o universo já sabe, o universo já escolheu as pessoas, né? Então todas as pessoas já estão recebendo vibrações aí de prosperidade, de amor. Antes desse gráfico vir pra cá, antes do nome, né? Dessa egrégora vir pra esse gráfico, antes passou pelo gráfico desempregnador, que é um gráfico que desempregna energias negativas, né? Depois passou por um gráfico que chama decágano, que ele potencializa, ele joga poder, ele potencializa e agora vai ficar aqui até no dia 10 de março, que vai ser o dia que eu vou fazer a mesa radiônica, tá bom? Então as pessoas já estão aí recebendo vibração, já estão recebendo essa energia, principalmente de prosperidade. E as inscrições deverão ser confirmadas no máximo até o dia 8 de março, que é domingo que vem. Então você tem aí uma semana, né? Pra se organizar, pra se programar. É um valor simbólico, tá? É apenas R$50,00 por pessoa. Se eu fosse... Só a mesa radiônica individual é R$250,00. Mais 21 dias aí de treinamento comigo, eu nem sei quanto seria, tá? Mas é um valor simbólico porque eu quero que muitas pessoas participem, porque realmente vai ser aí um trabalho divino, um trabalho pra te empoderar, um trabalho de cura interior, de libertação. Já nos preparando aí também, né? Pra o início do ano novo astrológico, que é no dia 20 de março, quando o sol entra em áreas. E aí nós vamos receber 100% a energia, a vibração do regente de 2020, que é o sol. E todas as forças, todas as egrégoras também, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. No final do vídeo eu vou deixar o vídeo que eu fiz, explicando mais um pouquinho. Então assista, ok? E vamos lá, que temos nessa segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua. Então é um dia de bastante intuição, é um dia de bastante força também, né? Inclusive sensibilidade, um dia de amorosidade, um dia de lua. É um dia legal pra nós nos harmonizarmos com as energias, com as pessoas, ok? E nessa segunda-feira temos a poderosa lua crescente no signo de gêmeos. É isso mesmo, às 16 horas e 59 minutos a lua entra aí no signo de gêmeos e entra na sua fase crescente. Primeiro dia da lua crescente é o dia de fazermos também o ritual com a energia dos elementais da terra. Eu vou deixar no final do vídeo, o vídeo também desse ritual pra você que ainda não conhece, tá? Faça porque é super poderoso e é lindo, gente. É um ritual simples e assim, muito forte, né? Que te conecta com o elemento terra, com os elementais da terra, tá bom? Mercúrio ainda está retrógrado, então assim, vamos tomar cuidado, vamos ter muita paciência, né? O planeta retrógrado é o momento de revisar, revisar as emoções, os sentimentos, sentimentos, revisar o pensamento, revisar aí a sua conversa e como você tem utilizado a sua vida, né? Para aprender, para distribuir também conhecimento e para se movimentar aí no geral. Aspectos pra essa segunda-feira, apenas um aspecto. Às 14 horas e 50 minutos até às 19 horas a lua faz uma quadratura com o sol. Esse aspecto diz respeito à entrada da lua na sua fase crescente. Então, vamos correr atrás dos nossos objetivos e marcar presença. Nada de ficar paradão, né? Esperando as coisas acontecerem. Então, se mova, se mova. É aconselhável não faltar compromissos, nem declinar os convites que você tiver pra esse horário. Então, cumpra aí os seus compromissos. Falou algo, cumpra, deu a sua palavra, cumpre, faz, se esforce, tá bom? Porque todo o esforço será recompensado. Mesmo que haja aí um desgaste energético maior, todo o esforço que você fizer aí nessa segunda-feira vai vir pra você aí como forma de recompensa. Outras coisas, né? Vocês vão receber o retorno, ok? Então, vamos lá para os oráculos. Gente, eu tô com crise de faringite. E como eu converso muito, aí a minha garganta coça e aí me dá essas crises de tosse, tá? Mas eu não quero ficar sem fazer o vídeo pra vocês. Vamos lá com tosse mesmo. Mensagem de afirmação pra nossa segunda-feira. Mensagem de afirmação pra nossa segunda-feira. E em março também, gente, a partir do dia... A partir da... Deixa eu ver... Eu vou viajar dia 3, retorno dia 9. Então, acho que vai ser dia 15, né? Eu vou começar a fazer as previsões semanais lá no meu Instagram. Então, aqui no YouTube ficam as diárias, ficam as mensais, mensais para o amor. E lá no Instagram, eu vou postar todo domingo as previsões semanais pra semana, tá? É arroba império do tarô. Se você ainda não me segue, corre lá e me segue pra você ficar por dentro dessa também. Lá eu posto o astral diário. Lá eu posto uma mensagem todos os dias, dicas. Lá também eu posto a mensagem para os aniversariantes do dia. Então, é bem legal. Bastante conteúdo lá pra vocês, tá bom? Mensagem de afirmação. Uau, que lindo, ó. Aqui a gente tem uma cor no cópia, que é um símbolo de prosperidade. Essa é uma das cores que eu mais amo. Rosa, pink, vinho. Então, olha aí. Sou capaz de manter a calma em todos os momentos da minha vida. Respira fundo, solta o ar lentamente. Estou em processo de realizar caminhos positivos em todas as áreas da minha vida. Então, uma super mensagem aí de afirmação que combina muito bem com essa energia da lua crescente, né? Vamos ver a energia da semana. A mensagem pra segunda-feira com o oráculo de Bellini. Me conecto para trazer a mensagem para o dia 2 de março de 2020. Qual a energia aí pra nossa semana? Qual o conselho pra nossa segunda-feira? Qual o conselho pra essa lua crescente no signo de gêmeos? Qual a mensagem para todos os signos? Gratidão. Então, vamos lá, Aries. Uh! Que delícia, Aries. É a minha lua, né? Essa tiragem é pra só lua ou ascendente, tá? Então, queridos, temos aqui a regência de Vênus e a carta da união. Olha só. Então, o fogo de Vênus aí inflamando o seu coração. Te dando paixão, te dando força, te dando vitalidade, te dando disposição, abrindo caminhos pra você muito prazerosos, caminhos aí em relação ao amor. As uniões estão favorecidas, né? As conquistas de amor. Aqueles que já estão em um relacionamento. Acredito que vai ser aí uma semana bem gostosa, bem quente também. E favorecendo muito aí os enlaces, tá? Favorecendo as uniões e trazendo prosperidade, né, gente? Deusa Vênus não é brinquedo não, viu? Beijo, Aries. Vamos lá para Touro. Meus Taurinos. Temos aqui a carta que é Regência de Saturno. Então, essa carta é a carta do retrocesso. Então, Touro, é um dia de aprendizados pra você. Eu acredito que é um dia e uma semana onde as coisas devem andar aí um pouco mais lentamente. E alguns de vocês podem até sentir, de repente, alguma coisa travando, né? Alguma coisa aí parada ou mesmo, né, retrocedendo. Acredito que é o momento de vocês darem um passinho atrás e observar, principalmente, aquilo que travou. O que que você sente que travou na sua vida aí essa semana ou essa segunda-feira? Então, Saturno, ele fala de paciência, maturidade e algo que você precisa corrigir. Algo que você precisa aprender. Porque se tivesse continuidade, lá na frente ia dar ruim, entendeu? Então, é melhor agora, né, você corrigir uma situação, corrigir alguma coisa pra que depois... pra que depois o negócio deslanche. Não vejo favorecido para viagens, tá? Não vejo aí muito favorecido para viagens pra Touro essa semana, ok? Então, é uma energia que pede responsabilidade, principalmente. Tem que viajar? Seja responsável, tá? Então, paciência, maturidade, cheque todas as coisas, né? Vai viajar de carro, faz a revisão, cuidado no trânsito, vai viajar de avião, cuidado pra não perder o voo. Mercúrio retrógrado embola muito aí as viagens, o trânsito também. Tá bom, Touro? Beijo! Vamos lá para Gêmeos. Uau! Que lindo! Então, Gêmeos, temos aqui a regência de Júpiter e a carta da beleza. Aqui nós temos, ó, o arquétipo da coroa que traz honra, o coração que fala do amor dos sentimentos e uma flor, né? Que traz aí o arquétipo da beleza, da pureza, da sinceridade, da harmonia também. Júpiter expande. Então, é uma semana que Gêmeos vai ver aí expandido, né? Situações na sua vida que vão te trazer honra, vão te trazer alegria no coração, amor e beleza. Então, favorece muito. Oh my God! Favorece muito aí os cuidados, né? Com a beleza, com o cabelo, com a pele, com você, ok? Muito legal aí, viu, Gêmeos? Gostei. Vamos lá para Câncer. Câncer, um beijo para minha amiga Cintia Petito que está no Brasil, ela é da França e está lá no Rio de Janeiro. Diz ela que vai chegar aqui em Goiânia para me ver, vamos ver, né? E ela trouxe dois oráculos para mim, gente, dois. Olha só, que coisa linda. Então, Câncer, a carta do sucesso, energia do sol. Muita força, um dia de sucesso, conquistas, empoderamento aí para vocês. para vocês, Câncer, nessa segunda-feira de lua crescente, vamos tomar um banhozinho de louro, com folhas de louro, tá? Então, ferve um litro de água, coloca três punhadinhos de açúcar e joga dentro 21 folhas de louro fresco ou seca. Deixa ferver, desliga, ficou morno, coa, depois do seu banho normal de higiene, leve para o banheiro e joga do pescoço para baixo esse banho, porque ele vai ancorar em você energias de sucesso, de conquista e de muita prosperidade, tá? O sol é vida, o sol é força, o sol é alegria, o sol é cura. Semana linda para vocês e uma segunda-feira começando aí a todo vapor. Leãozinho. Leãozinho, temos aqui a carta da maldade e é uma regência de Marte. Então, Marte, ele é a força que nos faz avançar, né? Ele traz a força, ele traz a energia de conquista, ele traz a coragem, ele traz aquele sentimento de enfrentar, né? Então, eu vejo que essa semana é uma semana para vocês estarem muito atentos aí realmente pessoas mesmo maldosas, tá? Então, se for preciso, encare, enfrente essas situações. Eu sinto que para muitas pessoas pode acontecer muita coisa aí relacionada ao trabalho, certo? Então, preste atenção. De repente, alguém pode tentar te prejudicar, alguém pode tentar puxar o seu tapete, né? Fique alerta, fique esperto com relação aí ao amor, aos relacionamentos. Eu sinto que você deve se proteger, eu sinto que tem pessoas que estão de olho em você, sabe? Esperando aí algum tipo de deslize para poder fazer alguma fofoca, alguma intriga, alguma maldade. Então, se fortaleça, se blinde, ok? E caso, né, você descubra alguma coisa, é uma energia aqui para você enfrentar, tá bom? Encarar, enfrentar a situação, certo? Uma semana de bastante força aí para vocês, viu? Tome cuidado também, Leão, essa semana principalmente com lugares de risco. Não se exponha a lugares perigosos, lugares de risco, lugares desertos, tá bom? Beijo. Virgem, uau, olha que lindo, virgem. A carta do dinheiro aqui, a cornucópia, que é um arquétipo da deusa fortuna, a deusa fortuna é a deusa da sorte, é a deusa da riqueza, da fortuna, regência de mercúrio, então, mercúrio rege o comércio, você que tem comércio, você que de repente trabalha com vendas, né, com negociações, acredito que vai ser uma semana muito legal para você, geralmente essa carta ela traz ganhos, tá? ganhos extras também, ok? Presentes, uma premiação, algum bônus, né, alguma coisa assim. Boas notícias chegando para você em relação ao trabalho, boas notícias chegando em relação ao dinheiro e muita energia aí de fartura, bons negócios, bons contatos também para a virgem, tá? Fui bebê errado, engasquei. ai, 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 vamos agora para meus librinhas, librinhas aqui com a regência de Marte e a carta da tirania. Então, librinha, Marte te dá força, te dá empoderamento, te dá coragem, te dá poder para a conquista, mas é uma semana que pede que você use a sua força para se libertar de tudo aquilo que está a te amarrando, seja a nível físico, mental, espiritual, afetivo, no trabalho, pessoas, relações tóxicas, relacionamentos abusivos, de qualquer forma, tudo aquilo que você sente preso, é uma semana que você deve tomar a atitude de se libertar, não ficar passivo, né? muitas vezes nós ficamos assim, nós aceitamos as cadeias, as prisões, aceitamos o julgo, abaixamos a cabeça numa atitude de submissão ou numa atitude de não posso fazer nada, é a vida, assim é, não, assim não é, tá? A força está dentro de você, eu sinto que você precisa ter coragem, enfrentar as situações para que você se liberte, não permita que nada te aprisione, nós somos livres, somos seres livres, tá bom, Librinha? Pense nisso, viu? Pense nisso, tá bom? Vamos agora para Escorpião, Escorpião, temos aqui a regência da lua e a carta que fala das doenças, então Escorpião é uma semana que você deve observar muito aí o seu corpo, né, a sua saúde, tá? Mas, observe a sua saúde emocional e observe aí a sua saúde espiritual, a lua fala da intuição, das coisas espirituais, né, de situações que possam estar encobertas, de situações no seu inconsciente, de situações nas suas emoções que possam estar drenando a sua força e te trazendo enfermidades, existem muitas enfermidades espirituais, né, existem muitas enfermidades emocionais que atacam o nosso corpo, então eu sinto que é um período para você se recolher, é um período para você se cuidar, é um período de limpeza, é um período de autoanálise, ok, e um período aí para você recuperar as suas energias, né, recuperar as suas forças, tá, mas assim, tá pedindo muito aqui limpeza nas emoções, faz o ponopono e vamos tomar um banho de limpeza, um banho de anil, tá bom, escorpião? Você pode dissolver em dois litros de água morna um tablet de anil ou anil em gotas ou o uage, o uage é um pozinho que você compra também nessas casas de artigos religiosos, tá, ele é azulzinho, né, então você faz ali aquela aguinha bem azul e depois do seu banho de higiene você joga esse banho do pescoço para baixo, tá, e pede aí limpeza e purificação, isso vai ajudar muito aí a energia de vocês, tá bom, escorpião? Como é o meu ascendente, eu já vou tomar hoje esse banho, hoje mesmo eu vou tomar, vamos lá para sagitário, sagitário temos aqui a regência do papai Júpiter que é o regente de vocês, né, e aqui vem a carta da herança, então Júpiter ele rege a expansão, ele rege a justiça, ele rege os grandes negócios, ele rege a espiritualidade, ele rege os estudos superiores, as suas crenças, a sua espiritualidade, tá, então é uma semana e um dia bem focado nisso, onde esses assuntos podem, né, expandir aí na sua vida, favorável para viagens, tá, a carta da herança, ela fala de algo que é de direito seu, tá, algo que você tem direito, então trazendo transformação, pode ser uma notícia, pode ser um comunicado chegando aí para vocês, aproveitem o tempo, não desperdicem o tempo de vocês com aquilo que é inútil, tá, eu sinto uma semana onde vocês podem ter aí uma grande reviravolta, começando já aí nessa segunda-feira, tá bom, Sagi? Beijo no coração, vamos lá, Capri, Capri também com a regência de Júpiter e nós estamos com Júpiter aí no signo de Capricórnio até dezembro de 2020, né, trazendo então aí esse toque jupiteriano ao signo de Capricórnio, trazendo a expansão, mas vem a expansão com maturidade, a expansão com responsabilidade, então para vocês, Capri, a energia da sabedoria, a coruja é o arquétipo do mestre, a coruja está ligada ao oculto, ao místico, é a magia, a espiritualidade, ela fala dos olhos, né, de você abrir os olhos, de você descobrir algo, de você aprender algo de valor, de você entender alguma coisa que você não estava entendendo, a coroa traz para vocês honra, então, tenham sabedoria e aproveitem essas energias, é um momento para você observar, fale menos e observe mais tudo e todos, tá bom, Capri? Beijo! Vamos agora para Aquário, Aquário, temos aqui, regência de Mercúrio e a carta do roubo e das perdas, então, muito cuidado, Aquário, como Mercúrio está retrógrado e Mercúrio fala muito aí da comunicação, muito, muito, muito cuidado com aquilo que você conversa, uma palavra dita, mal dita, para a pessoa errada, na hora errada, pode fazer assim, estragos horríveis, então, tenham bastante cuidado para essas perdas não virem exatamente, né, aí, da comunicação, da conversa, vai escrever um e-mail, vai escrever uma mensagem, presta atenção naquilo que você escreve, presta atenção naquilo que você fala, ou seja, tome cuidado com as suas atitudes, tenha paciência, porque eu sinto que atitudes apressadas, atitudes impensadas, né, atitudes impulsivas podem te trazer perdas, ok, e também uma semana que você deve ter muito cuidado aí, com perdas mesmo, roubos energéticos, perdas energéticas e até roubos e perdas mesmo, vigia, celular, vigia, carro, vigia, bolsa, vigia, dinheiro, vigia, tudo aquilo que você tem de valor, né, vê se trancou bem a casa, tá, evite lugares perigosos, evite lugares muito movimentados e lugares desertos também, tá bom, aquário? Beijo. quem vai viajar, gente, cuidado com o horário, tá, muito cuidado com o horário, cuidado com o trânsito. E finalizando com meus peixinhos, parabéns aí para os aniversariantes do dia, olha que carta linda, então temos aqui a regência de Júpiter e a carta da felicidade, gente, olha que coisa linda, uma semana que com certeza vocês serão presenteados, com bênçãos espirituais, com alegrias, com honra, com crescimento, com expansão na vida de vocês, ok? E assim, surpresas também, tá? É uma semana que vai surpreender aí os piscianos, principalmente aí nessa segunda-feira, ok, meus amores? Então essa é a mensagem para vocês, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.